O próprio Marco Aurélio, ele fala que é estratégico, eu achei o vídeo, é estratégico a atitude do Abel Ferreira, que também é um questionamento que a gente até fez aqui no canal, né? Será que realmente é estratégico essa forma do Abel conduzir pilhado ali na beira do gramado para poder tirar o foco dos jogadores, deixar os jogadores tranquilos para trabalhar e ele fazer o papel dele meio que de polêmico e trazer responsabilidade para ele? Isso me questiona também. Se liga aí. Tá vivo, tá vivo, tá vivo, tá vivo, tá vivo. Chabuca, Cilinho, esses caras mais sanguíneos, explosivos. Agora eu vou deixar claro uma coisa aqui. Isso aí não é só temperamento, não, tá? Isso aí é querer jogar também o jogo, fazer pressão, tirar o adversário do sério. Eu discordo completamente disso, mas é uma jogada do Abel criar esse tipo de clima. O Mano Menezes faz isso também, que fica olhando para o adversário, trocando farpa, falando, irritando. Ou seja, é uma catimba do treinador tentando tirar vantagens disso para o jogo. Não é só o temperamento explosivo. Parando aqui, Didé, eu vou entrar numa questão com vocês, porque na coletiva do Abel Ferreira, para a gente parar um pouco de falar sobre a mídia, mas na coletiva do Abel Ferreira, ele comentou sobre o Tele Santana, que ele falou que ele tem um vídeo do Tele Santana, e ele fala muito do Tele Santana, e que o Tele Santana tinha algumas coisas que o Abel Ferreira tem, dentre elas essa polêmica na beira do gramado. Ele com um palitinho na boca, ele ficava ali pilhando a todo instante um juiz, e eu marco o Aurélio Cunha, ele levanta uma lebre de saber quando o Abel vai sair do Palmeiras. Se liga aí. Vamos ver quem se acerta primeiro. O Palmeiras sem o Abel, ou o Abel sem o Palmeiras. É isso. Quando o Jorge Jesus saiu do Flamengo, parecia que o Flamengo ia encerrar as atividades. O Flamengo segue ganhando coisas, o Jorge Jesus ganhou uma copia sem vergonha aí. Então, para o Flamengo, o Jorge Jesus ganhou. Eu não estava longe de mim. Ele vive falando que ele tem proposta do Paris Saint-Germain, do Senniquem e tal. Se algum dia isso acontecer mesmo, acho improvável, mas se algum dia acontecer, ele começar a ganhar, aí eu vou dizer, caramba, o cara não é bom mesmo. Mas por hora... Você sabe quando ele vai sair do Palmeiras? Quando ele perceber que o nível de atenção do jogador, que a ambição do jogador, que a vontade de treinar está caindo. Como todo time muito vencedor acontece. Os caras vão relaxando, acham que tudo vai acontecer porque ganhou ontem, anteontem. O dia começa zeradinho para todo mundo. Ninguém sabe o que vai acontecer. Então, ele vai perceber, ele é inteligente, ele vai perceber, hum, está na hora de eu sair sem me queimar. Aí vai ajudar, vai para o traje, ele vai sair para um clube tão grande quanto o Palmeiras, em nível europeu, e vai arriscar a sorte dele no mercado internacional, e aí a gente vai ver o que vai dar o resultado. Pode ser que faça um ciclo bom, um ciclo ruim. E eu acho que daria certo, tá? É engraçado, né, cara? Que nem o Marco Aurélio tem um discurso... Não, pode terminar, depois eu falo. Não, ele tem um discurso totalmente diferente do Flávio. Eu quero trazer isso daqui para a nossa bancada, e eu concordo plenamente com o Marco Aurélio. Eu acho que é isso mesmo. Tanto é que o discurso do Abel Ferreira é muito em cima disso, Didé. Sobre os jogadores estarem muito concentrados no time do Palmeiras, terem essa gana de ganhar. Concordo plenamente. Acho que é isso. O Marco Aurélio, ele matou a charada. Enquanto o Palmeiras tiver vida com esse time, enquanto os jogadores tiverem essa ambição de ganhar, o Abel Ferreira vai estar e vai permanecer no Palmeiras. Quando ele vê que isso daí está caindo, ele, estrategicamente, que qualquer outra pessoa faria, vai pedir seu boné e vai sair fora. E faz parte, né, cara? Mas eu vejo que isso vai demorar.